Um século atrás, apesar de bem integrados à vida mineira, os italianos queriam se unir em um clube único desportivo que reforçasse a identidade deles. Era 2 de janeiro de 1921 e no local de encontro da comunidade italiana nascia eu, Società Esportiva Palestra Itália, verde e vermelho. Surgi a partir daqueles que vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor e fui crescendo muito rapidamente. Conquistei títulos, orgulhei a comunidade, gerei respeito e no meio da guerra de 1942 quiseram arrancar minha identidade. Mas apesar de oriundo de italianos, nasci brasileiro. Se me fizeram mudar de nome, mudar de signo, fui rebatizado com o nome gravado no hino e com a imagem marcada nos símbolos e bandeira do Brasil. E tomei para mim o azul da seleção italiana. Se nasci como palestra, fui forjado como Cruzeiro Esporte Clube. A partir daí, não parei de crescer. Ganhei o Brasil, derrotei o rei. Ganhei a América, virei a bestia negra de muitos. De maior de Minas, virei o maior brasileiro do século XX. Ganhei as quadras, conquistei o mundo. Eu poderia passar um longo tempo aqui contando por que afirmamos que existe um grande clube na cidade. Eu poderia continuar contando tantas páginas heróicas e imortais. E eu sei que poderia ter dado muitas outras alegrias aos meus sugerências. Eu sei que houve momentos em que talvez eu não tenha merecido tanto amor e devoção. E pode ter certeza, não me orgulho nem um pouco disso. Já tentaram acabar com a minha identidade. Já tentaram acabar com as minhas estruturas. Mas, mesmo tão combatido, jamais me dei por vencido. Sei que, independente de qualquer coisa, você caminha comigo. Eu sou gigante. Nós somos gigantes. E nós sucumbiremos. Se depois de 1942 eu voltei mais forte, depois desse centenário eu brilharei ainda mais. Por isso, só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que sempre carregaram com orgulho as cinco estrelas no peito. Muito obrigado a todos que, no mais aqui, passaram a fazer parte e a brilharam a consideração eterna do Cruzeiro. Tudo com vocês, ontem, hoje, sempre gigante, cruzeiro centenário. Afinal, a história não mente e jamais vai mudar. Associação do Cruzeiro